Tem aumentado um tipo de golpe que nunca deixa de existir, viu gente? E aí toda vez que a gente toca nesse assunto, a gente pede a sua atenção, pede o alerta para que vocês não possam cair. Bom, e nesta época do ano, o alerta ainda fica maior, principalmente por conta da proximidade do fim do ano e também do décimo terceiro. O seu Elzo passou perto de se tornar mais um idoso vítima de golpes de estelionato aplicados por criminosos em ligações telefônicas. O golpista se identificou como um funcionário de banco e que o contato era para renegociar um empréstimo de R$ 2.500. Tudo mentira. Eu quase caí. Aí ele telefonou para mim de Campo Grande, dizendo que era de Campo Grande. O golpista está falando, é, porque tem, já tem, já pegado na sua conta R$ 2.500. Agora, você, se passando pela caixa, aí eu fiquei pensando, falei, não. Eu, depois ele começou a pedir documento meu, CPF, isso eu falo, não, depois eu te passo. Primeiro eu vou lá na caixa, vou saber direitinho. Aí vim aqui, cheguei aqui, mostrei para a moça, a moça bateu, você escapou de um golpe, vamos mudar o cartão. O seu Severino também já escapou de golpes como este. Ele diz que está sempre vigilante e muito atento. Não, nunca tive. O senhor sempre está atento? Estou. Atento aqui? Ah, os cuidados, né, de não estar passando a senha, cuidar do aplicativo do celular, os cuidados normal. Alguma vez alguém já ligou para o senhor, se passando por funcionário de banco, falando de algum empréstimo, de alguma dívida? Eu não dou atenção, o senhor não dou atenção. Já acorda? É, aposentadoria, liga todo dia, manda mensagem, eu bloqueio, sai fora. Deixa eu falar. É, quando eu preciso, eu venho no banco. Para muitos idosos, a intimidade com o aparelho celular e com a tecnologia ainda não é tão grande assim. O que acaba facilitando a ação de criminosos que aplicam seus golpes em aplicativos de mensagem ou até mesmo em ligações telefônicas. Segundo a advogada Glaise Borges, criminosos miram em idosos justamente por este motivo. Eu acredito que seja muito pela ingenuidade dos idosos, né? Antigamente não tinha esses tipos de golpes que são aplicados hoje por meio da internet, então eles acabam sendo vítimas mais fáceis, né? O alerta tem se intensificado nos últimos dias porque os golpistas têm se aproveitado da fase de atualização de cadastro dos beneficiários no INSS, com prova de vida e perícia. Por isso é que criminosos entram em contato por telefone, por e-mail ou por mensagem com a vítima para roubar os dados pessoais. Mas a especialista destaca. O principal ponto é estar atento ao seu cadastro no meu INSS, que é uma plataforma do governo. Então ali, se você tiver todos os seus dados atualizados, as comunicações do INSS com você serão feitas através dessa plataforma. Que evita a possibilidade de golpes, né? Porque o INSS não costuma se comunicar com os idosos através de SMS, mensagens de WhatsApp. Então vai ser sempre pela plataforma do meu INSS ou por comunicação por carta no endereço que está fornecido pelo beneficiado. No golpe do INSS, os criminosos se passam por atendentes do órgão ou do banco pagador do benefício para solicitar dados pessoais, de cartão de crédito e até mesmo as senhas. Com as informações em mãos, eles ainda aproveitam o contato para convencer os aposentados a contratarem falsos empréstimos consignados, adiantar o 13º salário e até contratar outros tipos de créditos. Como prevenção, a nossa reportagem reuniu os golpes mais aplicados contra o INSS, segundo o Serasa. Na lista, o golpe do benefício bloqueado aparece em primeiro lugar, seguido pelo golpe do agendamento de perícia médica, de prova de vida online e o de antecipação do 13º e consignado. A própria plataforma do INSS tem a possibilidade dos beneficiados bloquearem a opção de empréstimo. Então, com essa opção bloqueada, não tem como a pessoa fazer um empréstimo no nome do beneficiado sem que ela faça antes o desbloqueio na própria plataforma. O INSS reforça, o aposentado e o pensionista não devem atender solicitações de dados por e-mail, nem por mensagem, nem por telefone. E muito menos, clicar em links enviados por SMS e sempre desconfiar de mensagens não identificadas.